A bola do bingo sumiu! Bingo e eu jogando bola, jogando bola, jogando bola Bingo e eu jogando bola num dia ensolarado Joguei a bola um pouco longe, um pouco longe, um pouco longe Joguei a bola um pouco longe, bem afastado Bingo correu para buscar, pra buscar, pra buscar Bingo correu para buscar e o jogo continua Ele voltou sem nenhuma bola, sem a bola, sem a bola Ele voltou sem nenhuma bola e o jogo tinha acabado Eu comecei a procurar, procurar, procurar Eu comecei a procurar, fiquei até cansado Eu procurei por todo lado, todo lado, todo lado Eu procurei por todo lado, nada foi encontrado Bingo ficou bem tristinho, bem tristinho, bem tristinho Bingo ficou bem tristinho, sem seu brinquedinho Logo alguém bateu na porta, bateu na porta Logo alguém bateu na porta, eu fui atender Nosso vizinho achou a bola, achou a bola, achou a bola Nosso vizinho achou a bola, ficou preso em sua árvore E nós jogamos todos juntos, todos juntos, todos juntos E nós jogamos todos juntos, juntos toda tarde A canção dos docinhos E nós jogamos todos juntos, todos juntos Com quantos eu fiquei? Com quantos eu fiquei, com quantos eu fiquei Se eu tenho cinco docinhos, papai não tem um docinho Se dou pra ele um docinho, com quantos eu fiquei Você tem quatro? Eu tenho quatro docinhos, mamãe não tem um docinho Se dou pra ela um docinho, com quantos eu fiquei Com quantos eu fiquei, com quantos eu fiquei Se eu tenho quatro docinhos, mamãe não tem um docinho Se dou pra ela um docinho, com quantos eu fiquei Você tem três? Eu tenho três docinhos, meu irmão não tem um docinho Se dou pra ele um docinho, com quantos eu fiquei? Com quantos eu fiquei? Com quantos eu fiquei? Se eu tenho três docinhos, meu irmão não tem um docinho Se dou pra ele um docinho, com quantos eu fiquei? Você tem dois! Eu tenho dois docinhos, meu irmão não tem um docinho Se dou pra ela um docinho, com quantos eu fiquei? Com quantos eu fiquei? Com quantos eu fiquei? Se eu tenho dois docinhos, meu irmão não tem um docinho Se dou pra ela um docinho, com quantos eu fiquei? Você tem um! Agora todos temos docinhos As rodas do ônibus Giram e giram Giram e giram Giram e giram As rodas do ônibus Giram e giram Pela cidade As rodas do ônibus As rodas do ônibus Giram e giram Giram e giram Giram e giram As rodas do ônibus Giram e giram Pela cidade Os limpadores do ônibus Os limpadores do ônibus Limpam e limpam Limpam e limpam Limpam e limpam Os limpadores do ônibus Limpam e limpam Pela cidade As luzes do ônibus piscam, piscam, piscam Piscam, 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 piscam As luzes do ônibus piscam, piscam, piscam Pela cidade As portas do ônibus abrem e fecham Abrem e fecham, abrem e fecham As portas do ônibus abrem e fecham Pela cidade As pessoas no ônibus balançam e balançam Balançam e balançam Balançam e balançam As pessoas no ônibus balançam e balançam Pela cidade Balançam e balançam e balançam Bons hábitos As portas do ônibus balançam As portas do ônibus balançam e balançam Muito bem, muito bem, muito bem, muito bem Love todo dia Escove, escove, escove o cabelo Escove todo dia Muito bem, muito bem, muito bem, muito bem Escove todo dia Muito bem, muito bem, muito bem, muito bem Escove todo dia Coma, coma, muito bem Coma todo dia Muito bem, muito bem, muito bem, muito bem Coma todo dia Muito bem, muito bem, muito bem, muito bem Coma todo dia Tome, tome o seu leite Tome todo dia Muito bem, muito bem, muito bem, muito bem Tome todo dia Muito bem, muito bem, muito bem, muito bem Tome todo dia Amigo, amigo, vem comigo! Amigo, amigo, vem comigo! No jardim é divertido Ver uma abelha e seu zumbido Amigo, amigo, vem comigo! Amigo, amigo, sempre unidos Pra um sorvete eu te convido Sonhando e quase sempre rindo Amigo, amigo, sempre unidos Amigo, amigo, ouça bem Juntos vamos crescer também Vamos brilhar e ir além Amigo, amigo, ouça bem Amigo, amigo, não seja tímido Vem tocar o céu comigo Voando juntos vamos subindo Amigo, amigo, não seja tímido Amigo, amigo, verdadeiro Deixe sempre companheiros Meu crudinho o tempo inteiro Amigo, amigo, verdadeiro